Fala galera do Cineplot, estamos de volta para mais um vídeo no canal. E dessa vez, depois de gravar o vídeo sobre cenas de um casamento, eu ganhei uma certa inspiração para falar de mais um filme do Bergman. E dessa vez a gente vai conversar um pouco sobre Persona, o que pra mim é o melhor filme do Bergman e um dos meus favoritos da história do cinema. Esse filme vai contar a relação entre uma enfermeira e uma atriz que parou de falar. Então essas duas vão para uma ilha onde a enfermeira vai cuidar dessa atriz e vai começar a existir uma relação entre as duas. E como a gente disse lá em cenas de um casamento, esse filme é a prova de que Bergman usa as máscaras para construir seus personagens. E isso faz com que os personagens de Bergman, os atores de Bergman, sejam um dos maiores da história do cinema. Através dessas máscaras, o Bergman constrói personagens sempre muito multifacetados. À medida que as máscaras caem, um novo personagem surge e o ator tem a capacidade de construir sempre novos personagens no mesmo filme. Em Persona é interessante que a gente perceba que isso não acontece só com os personagens. O filme como um todo é uma máscara. E Bergman faz com que a gente acredite nisso desde o primeiro momento do filme. Logo no início a gente vê uma câmera rodando com algumas cenas entrecortadas de filmes e somado a isso algumas cenas de crucificação. E isso vai ser bastante importante para a narrativa. E quais são essas máscaras que aparecem durante o filme e não só no início dele? O Bergman vai conseguir construir para a gente à medida que o filme se prolonga e no meio da narrativa a gente vê o filme queimando. E onde é que está a máscara nessa cena? Como a gente sabe, o cinema provém da fotografia. A diferença é que o cinema são 24 fotografias por segundo, na maioria das vezes. E o que faz o cinema se diferenciar da fotografia é justamente o movimento que é proporcionado por esses frames. E assim, essa diferenciação se dá porque na fotografia a gente tem a ideia de que aquela cena aconteceu no passado. E no cinema está acontecendo ali, agora para a gente. Só que o que acontece quando ele faz o filme se queimar ali? Ele faz com que o espectador se lembre que aquilo ali é um filme. Ou seja, ele faz com que a máscara do filme caia e faça com que o espectador sinta que aquilo ali é um filme. E depois volte a assistir como uma história naturalmente. Ao mesmo tempo isso acontece pela ausência da cor. O Bergman opta por usar uma fotografia em preto e branco. A ideia do preto e branco por si é a máscara sobre as cores. As cores existem em cena, só que elas são cobertas por uma máscara que faz com que a gente enxergue a fotografia em preto e branco. E toda essa técnica também é transposta nessa fotografia através de uma luz bastante chapada. Que sempre demonstra um lado de um rosto bastante forte pela luz chapada e o outro escuro pela sombra. Isso mostra bastante claro a ideia das máscaras. E na cena principal do filme, onde há o monólogo da Bibi Anderson para a personagem da Livy Woman, a gente vê muito clara essa relação do rosto cortado entre a luz e a sombra, fazendo com que as duas se tornem a mesma. Não só na técnica esse filme se transforma através das máscaras. A Livy Woman por si só, por ser uma atriz que não fala, ela se torna a máscara da personagem da Bibi Anderson. Vamos então falar sobre o que significa essa palavra persona, para a gente poder discutir essa relação da Livy Woman com a Bibi Anderson no filme. Persona nada mais é que as máscaras do teatro grego. E como é que funcionavam essas máscaras do teatro grego? Essas máscaras, elas tinham um vão na boca que permitia com que o ator falasse. Mas por que que essa relação da fala? E aí a gente separa etimologicamente a palavra persona e descobre que é persona, ou seja, aquilo que permite falar. Então o ator grego, quando vestia a máscara, ele se permitia ser outro, o que permitia com que a voz falasse. Falasse por ele algo que ele não falaria sem a máscara. E assim é a personagem da Bibi Anderson com o Livy Woman. À medida que a Livy Woman serve como máscara para a Bibi Anderson, a Bibi Anderson começa a falar tudo que ela não falaria antes. Todos os segredos de sua vida e todos os pecados. E aí a gente retorna àquelas cenas de crucificação que aparecem durante o filme. Então o filme finaliza com a última máscara que ele pode nos apresentar. A cena final nos mostra Elizabeth Bogler, a atriz representada por Livy Woman, atrás de uma câmera. Mais uma vez Bergman nos lembra que aquilo se trata de um filme. Tudo que a gente viu é uma grande máscara. Desde a cena em que a Livy Woman tira um retrato de nós, a montagem, a ausência de cor, tudo num filme é máscara. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo pensando o filme aqui no Cineplot. Espero que vocês se inscrevam no canal, curtam a nossa página no Facebook, cliquem em gostei aqui. Curtam todas as redes sociais que vão estar aqui embaixo pra vocês. E é isso, escrevam aqui no comentário se vocês querem algum filme especial que aí a gente fala sobre ele. É isso, valeu!